O tumor estava aí? Estava. Só estava preocupada? Estava muito preocupada, muito, muito, muito preocupada. Incomodava muito a senhora? Incomodava, e como? Eu tomo um anticonvulsivo. E aí a senhora chegou na igreja, estava com um tumor e estava doendo? Estava doendo muito. Aí depois a senhora recebeu a unção, depois a senhora recebeu a unção, depois a senhora recebeu a oração, aconteceu o que? Parou de doer na hora. E o tumor? Parou de doer. Cadê? Subiu. Quem te curou? Jesus. Bate palma e dá glória. É muito milagre, é muito milagre, é muito milagre. Jesus é maravilhoso, igreja! Vocês conseguem entender o que é isso? A senhora está chorando por quê? Que emoção. Está feliz? Estou muito feliz, muito feliz. Sabe o que é, gente? Você ter um tumor na cabeça? Penso o que é isso. Ainda pensou? Às vezes a gente tem uma dor, a gente fica preocupado, sim ou não? Mas imagina o que é ter um tumor na cabeça. É, irmã Lecce? Muito forte, não é? Muito forte, não é? Mas esse Jesus é maravilhoso. Ele arranca tumor. Ele cura por fora, Ele cura por dentro. Ele faz maravilhas. Por isso canta. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo, tão certo como eu te falo e podes morrer. Jesus é lindo. Aqui é um lugar de milagres. Nossa igreja é um cenário das maravilhas de Deus.